Tadinho, viu? Faça o seguinte, faça do seu sorriso uma fonte de boas energias. Sabe pra quê? Pra que o mundo, né, seja ainda melhor. Espalhe coisas boas, porque o tempo passa tão rápido, né? A vida, ela se encarrega de trazer tudo de volta. Mas se a gente fizer coisas boas, levar energia positiva por onde a gente passar, as coisas vão fluir muito bom pra gente também. Isso é bom, porque traz coisas boas pra gente. Quando a gente leva, né, pra alguém, né, a gente leva pros outros. Quando a gente compartilha, a gente também recebe, tá certo? Então vamos fazer isso hoje, né, que você tenha, assim, um dia especial e abençoado, tá certo? Mas olha, hoje eu estou aqui pra gente falar sobre...